Olha pessoal, mais de 7 mil imóveis foram flagrados com os chamados gatos de água na região metropolitana de Maceió. Para a gente ter uma ideia, uma cidade de pequeno porte aqui no estado, como a Barra de São Miguel, tem pouco mais que essa quantidade de moradores. O volume de água desviado equivale a 63 piscinas olímpicas. Quem vai trazer mais detalhes dessa ação de fiscalização da BRK sobre gato de água é o repórter Neto Mota. Neto, inclusive, é um termo que a gente usa pouco, a gente fala mais em gato de energia, mais gato d'água. Tem e tem muito, pelo visto, aqui na região metropolitana, Neto? Verdade, Beatriz. Pouco se fala, mas tem muito, com certeza. Para você ter uma ideia, a BRK vistoriou cerca de 14 mil imóveis aqui em Maceió e também nos municípios da região metropolitana, onde a empresa atua. E em 55% deles, esse cenário aí que a gente está falando de desvio de água, ele foi encontrado. Para a gente saber como é que funciona essa fiscalização, eu estou aqui ao lado do Flávio Galindo, que é coordenador, aqui um dos coordenadores da BRK, que vai falar com a gente. Flávio, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Cidade. Me conta, como é que vocês conseguem saber com precisão que, de fato, houve desvio de água naquele imóvel? Boa noite, Neto. Boa noite a todos que nos acompanham. De fato, é um trabalho muito árduo que é feito internamente. A gente tem uma inteligência artificial que analisa diversos dados, inclusive o perfil de consumo do cliente, se ele está aumentando ou diminuindo. E, através dessa gama de dados que nós temos de disponibilidade aqui, esse sistema, ele dá um indicativo que esse cliente pode estar ali fazendo algum uso de algum artifício para poder furtar essa água, para poder desviar essa água. A partir daí, a gente desloca a nossa equipe até o local, que é a nossa equipe de fiscalização, para fazer essa vistoria e de posse de diversos equipamentos, como o Geofone, como outros equipamentos que nós temos aqui, para poder identificar esse tipo de desvio. Esse desvio pode ser encontrado e, a partir daí, ele segue para os trâmites, vamos dizer assim, mais burocráticos de sancionar esse cliente, de aplicar multas e também o retroativo de água. Toda essa água que foi perdida, ela é devolvida através de um cálculo que nós fazemos aqui, contrato, que está dentro do nosso contrato, né? E esse cálculo de retroativo é devolvido para que o cliente possa fazer o pagamento de toda essa água que ele consumiu e não foi contabilizada. Flávio, e na prática, como é que acontece esse desvio? A água não passa pelo hidrômetro, eles abrem um outro canal, como é que funciona? É popularmente conhecido, a gente tem dois tipos de fraude muito, vamos dizer assim, muito usuais aqui nessas fiscalizações que nós fazemos. Nós temos a ligação direta, que é uma ligação que é feita da rede de abastecimento até a casa do cliente, sem passar pelo hidrômetro. Então, essa ligação é como a gente diria que é um ponto extra de abastecimento. E a gente tem um desvio, que é o famoso bypass, que você coloca ali um Tzinho antes da medição do hidrômetro e, através desse T, ele leva a água como um segundo ponto de abastecimento. O que é o que ocasiona? Esse hidrômetro, ele mede menos, muito menos do que o normal e esse cliente acaba tendo um consumo não consciente, ou seja, recebendo água que não é contabilizada. E qual é a penalidade, então, para quem esteve enquadrado nesses 55%? As penalidades, elas são bem severas. Você tem uma multa que ela varia de R$ 500 a R$ 1.800 e, além disso, esse cliente pode pagar até 12 consumos retroativos. Ou seja, você pega a média de consumo dele, você aplica 12 vezes 12 e esse cliente tem que pagar tudo isso em uma única conta. Como é que vocês tentam recuperar esse prejuízo, entre aspas, visto que o volume de água que foi desviado é imenso? Exatamente. Essa inteligência artificial nos ajuda muito para que a gente possa deslocar as equipes e a gente possa aproveitar, de fato, para poder buscar esse volume que está sendo perdido. O grande objetivo disso é tornar com que esse cliente que hoje está com a fraude ali naquele local, um verdadeiro cliente com consumo consciente. Por quê? A fraude, ela gera inúmeros problemas para a população. O primeiro deles é a qualidade da água. Você influencia muito, você não sabe como é que está sendo tirada a água da rede. Isso pode influenciar de maneira muito negativa na qualidade, inclusive, estar ali entregando água de uma qualidade duvidosa para o cliente. Outro ponto é, você pode causar um desabastecimento para os seus vizinhos e até mesmo para a região, para a localidade onde você está sendo atendido. Por quê? Aquela pessoa está consumindo mais água do que deveria e está tirando o abastecimento de uma pessoa que ali está pagando sua conta em dia, está com seu consumo regular e fazendo de tudo para economizar. E tem canal de denúncia para que a população possa também, caso saiba, até de estabelecimentos comerciais que estejam fazendo essa prática para avisar vocês? Tem sim. A gente fala que tem muitos clientes aí que de repente alugam imóveis, que de fato não sabem a procedência e muitas vezes estão ali pagando contas mais baixas. A gente tem um canal para que ele possa fazer também a autodenúncia. A autodenúncia, relembrando, você tem uma penalidade muito menos severa do que seria se a gente for lá fazer a fiscalização e encontrar. E também nós temos os canais para que esse cliente possa denunciar outros possíveis fraudadores, que é o minhabrk.com.br. Você pode acessar lá e fazer essa denúncia e também os canais oficiais nossos, que é o WhatsApp, através do ddd11-9988-0001 e também o nosso 0800, que é o 0800-771-0001.